E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Leonardo confirma diagnóstico de câncer avançado, lamenta e expõe desfecho, tive que dar a notícia. Bom, vamos lá, sem perder tempo, vamos direto para a notícia, que esse é o canal Notícias de Agora, e se você quiser ficar bem informado, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Washington Lisboa, e a partir de agora vamos dar essa notícia, onde Leonardo desabafou após receber notícia devastadora. Vejam só, todo mundo sabe que Leonardo, ao lado do irmão Leandro, marcou a música sertaneja nos anos 90, onde fizeram um grande sucesso e deixaram uma legião de fãs pelo Brasil. Porém, Leandro descobriu que estava com câncer em estágio avançado em 1998. Era um tumor de Asking, localizado no pulmão direito. Por conta da gravidade da doença, o sertanejo não resistiu e faleceu no mesmo ano. Atualmente, aos 58 anos de idade, Leonardo relembrou a triste realidade que enfrentou, na época, ao lado do irmão. O marido de Poliana Rocha deu total apoio à família. Bastante emocionado, o famoso concedeu uma entrevista recentemente ao podcast, Katz, de Virgínia Fonseca e Camila Loures, e detalhou como recebeu a notícia de câncer do saudoso Leandro. Pois é, ele disse que foi um choque de realidade. Segundo o sertanejo, ele teve esse choque de realidade ao descobrir a doença do irmão, que tudo começou no dia em que seu filho nasceu, o cantor Zé Felipe. Ele disse assim, Quando o Leandro ficou doente, quando eu descobri toda a doença do Leandro, foi o dia que Zé nasceu. Ele nasceria no dia 7 de maio, mas ele antecipou para o mesmo dia em que o Leandro começou a se sentir com dor. Confessou Leonardo. Em seguida, o cantor revelou que recebeu a notícia do próprio Leandro. Foi o Leandro que avisou do nascimento do meu filho. Ele disse, Leonardo, vou estragar sua festa, você está bebendo uma cervejinha geladinha, mas vai ter que ir embora, que seu filho vai nascer às 5 horas, disse o sertanejo. Ainda assim, ele confirma, Eu tive que dar a notícia para minha mãe, que ele ganhou um neto maravilhoso, mas que a gente ia perder um irmão. Detalhou Leonardo, já em lágrimas, ao relembrar um dos momentos mais traumáticos de sua vida, que foi a perda do irmão no auge do sucesso. Olha aí, pessoal, mais informações, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.